Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisioterapia Dia, eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do Fisioterapeuta em Tempos Modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisioterapia Dia e hoje a gente está com uma grande convidada, uma pessoa muito importante, né? Flávia Massa, diretamente de BH. Tudo bom, Flávia? Tudo jóia, Leandro. E o Rafael Cresceca Light, tudo bom, Rafa? Tudo ótimo, um prazer estar aqui com a Flávia. A gente estava brincando aqui, antes de começar o episódio, faz um tempo que a gente não se via, né? Mas a oportunidade de bater um papo aqui. Muito bom. E a gente vai falar hoje de uma temática muito relevante, né? Muito importante. Mas antes da gente realmente entrar no tema, eu vou pedir para a Flávia se apresentar e falar um pouquinho, formação, o que você está fazendo atualmente. Então, por favor, Flávia. E, Leandro, eu sou daqui de Belo Horizonte. Eu, na verdade, já estou em Belo Horizonte há uns seis anos, né? Eu sou do interior, sempre tive clínica. A minha área de atuação é Cabeça e Pescoço. Fiz parte do Brasil Sorridente, que é um projeto federal da odontologia, então, concluí e fico muito. E a gente veio para a capital para estar no Crefito, né? Quando a gente ganhou a eleição, eu até tentei ficar indo e voltando, e não deu. Eu fui para a docência, né? E hoje a gente tem uma empresa de assessoria consultoria em LGPD. Então, os rumos mudaram muito, né? E são as possibilidades que a província traz. Muito bom. E a gente estava conversando antes, né? Essa questão da pandemia, ela trouxe essa... acelerou muitos processos e, com certeza, essa empresa só surgiu pelas questões pandêmicas, tudo que começou a surgir e evoluir, né, Flávia? E é uma temática que todo mundo acaba tendo muitas dúvidas, né? Acho que poucas pessoas se aprofundam e tudo mais. Então, a gente está, dentro disso, tentando melhorar esse processo. E a gente, por isso, a gente trouxe a Flávia, que está nas mídias sociais dela já, falando muito, né? Como ela falou, tem uma empresa. Mas vamos começar do básico, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, Flávia? Pois é, Leandro. A minha principal pasta no Crefito sempre foi registro, né? Então, foi... quando a gente entrou agora nesse último mandato, eu acho que eu queria trazer uma herança positiva para o profissional, deixar um legado, né? Da minha passagem no Crefito, nesse cargo, e propus a gente digitalizar esse processo. A gente... aí, quando eu debrucei, porque eu conhecia intimamente este setor, né? Mas dentro de um conselho, é uma roda denteada. Um setor não funciona sem o outro. E a gente precisou ampliar esse projeto. E esse projeto saiu do papel, né? A gente já está prestes a implementar tudo. E no meio do caminho, onde a gente debruça para estudar, porque documento público é um caso muito específico, né? Tem essas burocracias, essas normativas específicas. Eu me deparei com a LGPD, que na época era recente, ela foi sancionada em 2018. E eu achava... e foi um achado, assim, que apareceu que eu comecei a estudar arquivo público, e aí foi... apareceu para mim. Sentei com o nosso TI e falou, não, Flávia, foi sancionada, é assim, é assado, e a gente debruçou estudar, né? Juntei com o jurídico de lá. E neste período de uns dois anos, a gente estudou toda a parte normativa, inclusive da LGPD, mas era muito focada em documento público. Até porque eu era extremamente fechada nessa ideia. Quando foi... entrou a pandemia, os conselhos federais soltaram o teleatendimento, né? Assistência remota. E aí eu comecei a ver nas minhas redes sociais uns absurdos de atendimento online, sabe? E eu olhava aquilo e falei, eu acho que as pessoas não entenderam a resolução. E eu lia a resolução, a resolução, ela dá um grande norte, assim, né? Ela não te dá um passo a passo. Você considera o senso, o bom senso e considera o código de ética. E eu falei, gente, não, é possível que isso não esbarre na Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu comecei a estudar esse impacto da Lei Geral de Proteção de Dados nos funcionários de saúde, na nossa atuação do dia a dia. Então, este foi meu escape na pandemia, sabe? Era nesse assunto que eu debruçava a estudar e a ler, na hora que eu vi que realmente o impacto era grande. E aí eu conheci realmente a lei, porque eu conhecia só o fazer ali dentro do crefito, porque eu ficava com um papel muito menor de adequação, porque isso ficou mais jurídico que eu. E aí eu tentei na minha rede social, coloquei uma pulga atrás da orelha daqueles colegas que me encontravam na rede social, falei assim, nossa, não consigo ver, porque eu iria, eu iria atrás, na hora que tu fosse ler uma chamada dessa, assim, não, deixa eu conhecer isso. E eu queria que essa distância diminuísse, sabe? E foi muito legal, porque eu comecei a ter um feedback positivo. Só que, assim, na hora que a gente vê, a lei, ela não obriga que a gente tenha uma consultoria, tá? Nenhuma lei vai fazer você ter um custo operacional para ela ser execuível. Você tem, ela tem que ser aplicável, né? Então, você tem que ler, estudar, interpretar aquilo no seu dia a dia, para você saber até onde que você vai. Só que nas várias, vai impactar todos os setores, todos os setores. E alguns setores são mais impactados, porque detêm mais dados, né? E necessitam da coleta desse dado para existir. E geralmente não é nosso hábito na resolução, né? Para que a gente já está caminhando no processo do profissional ler um artigo científico, você calcula uma resolução, né? É um abismo muito grande mesmo, profissional. E às vezes a gente lê e não entende, porque é uma linguagem muito distante da nossa prática, né? Então, às vezes a gente não interpretou, e cada um interpreta do jeito. E aí, foi pensando um lixo, eu falei assim, gente, e aí as pessoas começaram a me procurar, nossa, mas vai ser só no prontuário? Ah, mas o plano de saúde pode me exigir isso? Não sei o que, eu falei, eu posso ajudar de uma forma mais efetiva, porque daí eu tenho como me dedicar, né? E formar parcerias para que a gente consiga fazer uma assistência, uma abordagem mais robusta. E a lei de proteção de dados, na hora que você vai ver de onde que ela veio, por que que ela veio, ela veio, já existe o GDPR, que eu falo que é a mãe referência, é a lei de proteção de dados na Europa, tá? Ela nasceu para proteger os dados dos titulares, aí eu falo que é mais fácil a gente entender a lei quando a gente se empodera de ser o titular. Vamos esquecer, neste momento, o nosso paciente. Então, o que que ela trouxe para mim? Ela trouxe para mim que os dados são meus, e que eu posso ceder esse dado, ele não vai ser, não vai, ele não vai criar impedimento de eu ceder esse dado, mas eu quero saber o que você faz com ele. Claramente, eu quero saber o que você vai fazer com ele. E você tem que pedir para mim os dados que for pertinente na nossa relação, seja ela comercial, seja ela numa prestação de serviço, seja ela com uma venceria. Eu não tenho que, que é o que a lei fala claramente, da qualidade desse dado. Essa qualidade da coleta e essa transparência nessa relação, ela tem que haver em qualquer relação nossa. Então, a lei, ela não veio para dificultar. Ela precisou vir, a gente precisa entender isso, que quando vem a regra, é que a gente não soube lidar com a liberdade. Então, houve alguma coisa que foi necessária, haver uma lei federal que nos protegesse, que protegesse os nossos dados. Então, na hora que a gente se coloca no lugar, eu falo assim, quem nunca foi incomodado com uma ligação fora de hora, querendo te vender alguma coisa, de um lugar ser inságio. Isso, porque assim, vence muito o meio, né? Existe um custo, a gente paga autismo por esse meio. Hoje, se eu questionar essa empresa que me ligou, é, quem cedeu esse dado, ela tem que me responder, e se for um dado que foi passado sem o meu consentimento, as penalidades são grandes. Então, a lei, ela veio para moralizar essa relação, né? E a gente também tem que entender que a gente tem uma função especial de cima disso. Quem nunca entrou num site, onde clicou na política de privacidade, caçou o fim da página e deu o aceite, né? Aquela política de privacidade, ela fala da nossa relação. O que que eu vou fazer com os seus dados? Por que que você vai preencher aquele cadastro? Como que eu vou te rastrear nesse site? O que que eu vou fazer com esses dados? E se a gente aceitou, então a gente deu carta branca pra seleção coletar esse dado, porque ela não vai poder fazer vender esse meio. Então, é, cada um tem um papel, é nisso, e a lei veio pra, pra moralizar mesmo, pra criar regras e empoderar o titular do, 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 do quanto importante é, o, como essa, essa quantidade de dados que a gente cede faz o planeta girar, né? A gente, eu tava lendo uma reportagem esses dias que há 20 anos atrás, uma das empresas mais empoderadas era a Coca-Cola. Hoje são as empresas de telefonia, né? Porque elas detêm, né? Hoje você tem Facebook, você tem a Amazon, você tem grandes empresas que fisicamente, é, não eram tão robustas assim, mas o que elas têm de dado, elas mapeiam tudo que você pode imaginar com o que a gente alimentou, é, no cadastro deles, entendeu? Então, é, quando a gente vai fazer qualquer curso de LGBT, a primeira fase que eles falam é que os dados pessoais é o tesouro que uma empresa tem, que é através desses dados que a gente chega no nosso cliente, né? Seja um simples nome completo e WhatsApp, a gente já consegue fazer de zéria, né? Eu acho muito interessante essa fala, né, Flávia, porque isso tá dentro da nossa rotina e a gente tá sempre dos dois lados, né? Uma hora você que tá coletando por alguma conveniência pra você e uma hora você tá sendo coletado e você às vezes tá só entregando porque você tá preenchendo um cadastro, né? De uma forma muito simplista. Isso é uma das coisas que eu acho que às vezes confunde, a gente acaba pensando muito quando dá problema e não quando tá rotineiro, né? Então a gente espera literalmente dar a merda pra depois pensar e se preocupar quais seriam as grandes questões que precisa saber do processo, né? Deve ser uma coisa simples, Leandro, que a gente vê claramente isso acontecendo, que existe uma diferença entre você ter o seu WhatsApp hackeado, né? Como ele funciona num aparelho só e o seu WhatsApp ele é hackeado, o seu não faz mais nada, você perde o acesso. E o que a gente tem visto de golpe, que tá extremamente comum e as pessoas fazem confusão e dizem, ah, meu WhatsApp foi clonado. As pessoas em outro dvd, num número que ninguém nunca viu, ela utiliza a sua foto e ela conhece a sua rede de contato. Isso é nada mais, nada menos que rede social. Não sei se vocês lembram, mas quando a gente entrou no Facebook um tempo atrás, aí eu convido todo mundo a voltar lá e ver o que a gente colocou de dado, a gente colocava até os pretextos. Olha, esse é meu primo, essa é minha tia, essa é minha mãe, esse é meu pai. É fácil, você entendeu? Não tá difícil. Hoje você entra no Instagram e tem disponibilidade o WhatsApp. Então você consegue pegar inclusive a foto dessa pessoa que é utilizada no WhatsApp. Então assim, a gente tá dando sopa pro azar, né? Não, e tem o auto preenchimento, né? Você clica um botão e ele já preenche vários cadastros teus. É. Em várias páginas, né? Eu tava falando até com o pessoal do Marketing Digital, né? Do Fizioterapia e hoje você clica num anúncio e ele já chega com os dados prontos. Preenchidos. Nem o botão de auto preenchimento você precisa, né? Então é uma coisa que tá realmente distribuída. Eu lembro muito também do meu mestrado pra fazer uma coleta simples. Você coletava o CPF e as pessoas perguntavam pra quê, né? E eu sempre me irritava com assim, esse cara vai comprar qualquer coisa, ele dá o CPF pro pipoqueiro, pro meu mestrado ele não quer. Só pela regra assim. Mas a gente tem ainda vantagem que a lei, ela previu algumas, eu acho que até por saber da sensibilidade da área da saúde, a área da saúde e da pesquisa tem exceções. Sim. E está previsto em lei. Então a gente precisa saber usar. Perfeito. E agora a gente vai pra parte acho que mais curiosa, né? A gente tá falando de coisas mais gerais e a nossa rotina da fisioterapia, né? Como que ele fica impactado? O que muda? O que a gente tem que prestar atenção, né? A questão, ele surgiu pela questão da telerreabilitação com tanta questão forte, mas ele não é só pra telerreabilitação, né? Ele é pra qualquer preenchimento, qualquer cadastro. Então, como que todas essas mudanças vão impactar na nossa rotina como fisioterapeuta? Você falou um ponto essencial, Leandro. O primeiro artigo da lei fala que a lei ela insere em todos os dados coletados, inclusive os digitais. ou seja, a lei vem pros documentos físicos. E ela também atua nos digitais. É óbvio que isso tudo, o mundo digital nosso, essa informação é muito rápida, né? Eu falo que hoje a gente tem quase que a informação na velocidade da luz. E aí a gente fica sabendo das coisas muito fáceis. Então, quando a gente fala de proteção de dados, a gente imagina que... Ah, eu tenho um pontuário eletrônico e eu preciso protegê-lo por causa de hacker. Não. A lei fala de proteção de dados. Ela fala que esse pontuário que tá em cima da sua mesa, ele não pode molhar. Você não pode perder esse dado. Você não pode deixar uma criança rabiscar. Você não pode deixar sumir uma página. Você não pode deixar alguém roubar esse pontuário. É uma proteção de dados. E aí, o que eu acho que mais impacta no nosso dia-a-dia é porque nós queremos entrar no conspório e a gente investe na nossa carreira pra trazer um resultado de qualidade, né? Você vê o sucesso que é o fisioterapia, graças a Deus, porque tem boa parte dos profissionais que procuram atualização, atualização de qualidade e querem que o resultado qualitativo do atendimento seja em evidência. E a gente esquece da parte normativa. Então, na hora que a gente entra, muita coisa... A gente que trabalha na deutropedia, que tem uma área específica de atuação, a gente faz que mimetiza alguns procedimentos dentro da clínica. A consulta é quase mimetizada. A coleta do dado pessoal é mimetizada. O que não é o dado clínico, porque isso é muito vivo e cada paciente faz um relato. Mas o que eu coleto de dado é, às vezes, inconsciente. Então, isso eu vou ter que pensar. E aí, pra mim, dentro do que a gente tenta fazer de adequação e que é a maior dificuldade nossa, é o profissional da saúde entender que isso é uma mudança de cultura, tá? Que não tá acontecendo dentro só do meu consultório. Não só na hora que eu estou sentada na frente do paciente. Além de eu coletar um dado de qualidade, que é esse dado que tem referência ao meu fazer naquele ato, eu tenho que procurar na lei. A lei determina que eu só posso coletar dados baseados nas 10 bases legais dela. Então, eu falo assim, olha, hoje eu vou coletar seu dado, e isso vem do termo que a gente lava junto com o pronto-arco, baseado na, utilizando a base de, base legal tal, eu vou coletar esses dados. E alguns dados, eu preciso realmente, e aí eu preciso entender que aquilo foi pra aquele momento. Então, se hoje o meu paciente chegou pra mim, eu coletei dados, ele teve uma entoche de turmosil. Eu fui lá, coletei os dados, eu fiz meu plano de tratamento, fiz a conduta e dei aula. Daqui seis meses, esse paciente voltou pra minha clínica e ela teve que fazer uma depilação a laser. E aí eu preciso colocar o tom de pele dela. Pra entoche de tornozelo, não faria diferença. Mas pra depilação, faz. Então, eu vou acrescentar um dado. Se eu vou acrescentar um dado e esse dado é considerado sensível, eu preciso justificar no pronto-arco a motivação dessa coleta de dados. Essa relação é transparente, ela não pode ser discriminatória. Entendeu? Então, eu acho que isso é o mais impactante. Você tem um raciocínio legal de uma coisa que a gente nasce sabendo fazer, questionando, e às vezes é tão, é tão inconsciente as perguntas que a gente faz. Mas na hora da gente documentar, a gente vai precisar pensar um pouco. É claro que a gente elege, quando a gente faz uma consultoria, a gente elege um das dez bases legais três, que você vai sempre usar. E aí não fica tão difícil. A gente vai trazer isso pro inconsciente também. Porque essa relação... E aí a gente vai ficar crítica. E se eu for comprar um livro da Escolina e o menino de R$19,90 no site, juro por Deus, pra eu comprar um livro de R$19,90, no cartão. Ela perguntou meu endereço, meu telefone, meu CPF, minha profissão, se eu era casado. E aí eu me recusei. Eu falei assim, eu me recuso a preencher esse cadastro. Entendeu? Porque não tem justificativa dentro de uma base legal de eu comprar um negócio que eu não quero, então, a compra foi aprovada, tá? Ela não precisa do meu CPF. Ela precisava do meu nome e do meu endereço, porque ela só precisa me entregar essa metadeira. Mais nada. E aí você acaba, quando você começa a entender a LGBT, você sente... Aí que a gente começa a entender o quanto as relações são desrespeitadas. E aí no profissional de saúde é isso. A gente vai ter um grande impacto no prontuário, que eu acho que é um impacto que inicia ali a consciência da importância da LGBT nas nossas relações de publicidade. A gente tem que entender primeiro o que são os dados. O que a lei determina como dado? Ela distingue em dois momentos. Os dados pessoais. Tem aqueles dados pessoais diretos, que são o que identificam. Seu nome, seu endereço, seu telefone, seu CPF. E tem os indiretos, seu carro, seu trabalho, se você faz algum esporte. São coisas que eu vou, juntando esse quebra-cabeça, eu vou te identificando. E a lei fala... E esses dados são protegidos por lei, tá? E aí ela fala, num segundo momento, que existem dados sensíveis. E ela exemplifica o que são dados sensíveis. E você tem que ter mais critério de proteção. É onde a gente entra. O que ela considera dados sensíveis que nos atinge, são todos os dados de saúde. Então, qualquer dado de saúde é considerado pela lei um dado pessoal sensível. E os dados pessoais sensíveis são aqueles que me identificam e podem me causar discriminação. Então, assim, raça e etnia, dados de saúde, partido político, religioso, opção sexual. Isso tudo são dados que, somados ao meu dado pessoal, eu vou ser identificada e posso sofrer discriminação. E aí que a gente entra, tendo, resolveu dar mais ainda. O que a gente fala? Outra coisa que é extremamente importante, são três coisas que a gente precisa entender a diferença. O que é privacidade de dados, a proteção de dados e sigilo profissional. São três coisas distintas. O sigilo profissional é inerente à nossa profissão. Toda a relação nossa terapeuta-paciente, segundo o nosso código de ética, a gente mantém sigilo. Qualquer coisa que a gente colete ali, seja dado pessoal ou sensível. Então, é uma obrigação ética do profissional de saúde. Para a gente entender a diferença de proteção de dados e privacidade de dados, eu gosto de usar um exemplo que é o seguinte. Você imagina um banheiro todo de vidro. Mas a porta dele tem uma tranca enorme que ninguém consegue abrir. Então, a proteção do banheiro está ok. A privacidade está zero. Entendeu? Essa é a diferença da proteção com a privacidade. Então, não adianta você chegar na porta da clínica e gritar o paciente pelo diagnóstico dele. O paciente agora, fulano de palco, imposta no zero. Zero privacidade. E deixar o prontuário dele, depois que você atende, você deixa lá na mesa da secretária. E não o fim do dia, onde ela entra para te recolher lixo. Ela atende o telefone, ela vai ao banheiro. Aqueles prontuários estão em cima da mesa e a sua sala de espera está toda ali. Isso é falta de proteção. Qualquer um consegue ter acesso. O fato da gente entrar no consultório, fazer o login no computador, levantar e tomar um café e voltar, isso é falta de proteção de dados. Eu sair da frente do computador, eu faço o logote. Porque, geralmente, o software você consegue rastrear. No momento que você entrou, no momento que você saiu, se houve alteração, qual o login que fez a alteração, os bons prontuários você consegue rastrear. E aí tem a relação nossa com a secretária ou com o profissional que não é da área da saúde. Porque com o sigilo profissional, é previsto no código de ética das profissões de saúde regulamentada. E a secretária não tem essa regulamentação. Ela não tem o compromisso com o sigilo. Então, o que a gente faz dentro da clínica? A gente faz um contrato com ela, um termo de consciência e de confidencialidade. Onde ela se compromete a qualquer informação que ela tiver acesso, ela não passar para frente. Seja para um representante, seja para o marido que chegou e perguntou se a esposa estava lá dentro, quem que está atendendo. Todas as informações desse paciente, ela guarda como confidencial. Porque ela tem um contrato com você, né? Então, são relações que a gente vai aprendendo as diferenças e que na prática depois fluem. Quando a gente entende, isso flui. Não é tão difícil a gente entender. Isso é muito interessante, né, Flávia? E aí até uma perguntinha um pouco fora do roteiro. Você como professora de faculdade, como que eu acho que a questão da cultura é o mais importante. Você começa a construir isso, começa a criar uma rotina, onde você naturaliza que esse aluno, desde o início, entenda tudo que está envolvido para saber se aquilo é realmente relevante ou não e como seguir logo depois, né? Você tem conseguido implementar isso com os seus alunos e ter, levantar essa consciência? Como está esse processo? Não é uma coisa fácil, porque hoje o que as instituições estão fazendo? Eles estão, está todo mundo apanhando, está todo mundo tentando se achar nesse tsunami e entendendo aonde que a lei pega, né? Dentro do ramo de atuação nossa. Hoje o que eu vejo as instituições em cima, trabalhando, é, cara, são muitos setores. Tem setores de RH, porque quando a gente fala de dados, eu estou falando de dados da sua secretária, da sua equipe, da faxineira. Se você faz uma transferência de pagamento para a faxineira, você tem os dados dela. E isso também está protegido por lei. Então, são várias relações. E aí a faculdade, ela está neste momento de ver a relação dela com os dados dos professores, os dados dos alunos, dos pais do aluno. Geralmente, eles nem são responsáveis financeiros. É uma loucura o que eles estão fazendo. E o que eu achei legal ano passado é que, geralmente, na semana da fisioterapia, a gente sempre é chamado para palestrar, mas fala do marketing, a gente fala de processo ético, e fala da atina. E ano passado, todas as palestras que eu vejo em relação à LGTB. Então, eu acho que já começaram a abrir os olhos. Ainda não está efetivamente implementado, até porque as pessoas estão tentando se achar nesse meio. Mas eu acho que vai ter que ser uma realidade. Nessa relação instituição de ensino, escola de curso, com o estudante, o aluno, ou o pai do aluno, qual que é essa relação e como proteger isso. É mais simples do que a gente pensa. Fizeram muito tumulto e aí eu acho que criou-se um mito muito grande da LGTB. Até porque as sanções, apesar da MPB iniciar comissões e sanções a partir de agosto desse ano, a gente vê no mundo jurídico grandes decisões, grandes mitos. Porque a lei está vigente. E a partir do momento que você lesou esse consumidor, você vai responder. E aí a LGTB é mais uma das leis que já estão vigentes e pode decidir contra a gente. Sim, não, perfeito. E é uma coisa que o pessoal acaba realmente, como você falou, né? Todo mundo começa a ficar com medo de fazer, pisar errado, fazer alguma coisa fora da rotina. Vou ser preso, não vou ser preso, né? Qualquer punição que poderia existir. E aí eu acho que uma coisa importante, até você falar um pouco de uma forma, vamos dizer, mais prática, né? Como que na rotina e num consultório a gente vai adequar esses processos? Quais são as regras básicas para conseguir realmente estar dentro dessas normas, né? E quais exigências, quais documentos, como que funciona isso literal, né? E aí eu acho legal, até se você quiser tentar diferenciar para um ambiente mais consultório, clínica, estágio, né? Eu acho que a gente tem tantos ambientes diferentes, esportivo, né? Todos eles, acho que seria legal exemplificar um pouco. Uma coisa que a gente tem que entender é que a LGTB, ela... Ela explica quem são os agentes de tratamento de dados. O que a gente chama tratamento de dados? Chama tratamento de dados porque é um ciclo, tá? É o dado desde a época da hora que eu coleto ele, aí eu tenho que saber. Eu tenho que... Que é o que, quando a gente vai ler, todo mundo fala assim, é o data mapping, é o mapeamento de dados, é o gap. É o gap, é esse mapeamento de dados é o primeiro passo para você pensar na LGTB dentro de qualquer coisa. Então o que a gente faz? É a gente rastrear todos os meios da onde eu coleto esse dado. Por onde que esse dado chega na minha mão? Ah, eu tenho um aplicativo, eu tenho um site, a secretária, o povo liga, o povo manda mensagem ao WhatsApp. Então eu faço um checklist mesmo, da onde que vem esse dado. Eu preciso saber, eu preciso mapear. Então, e aí eu vou mapear isso durante todo o tratamento de dados, tá? E o tratamento de dados, ele consiste na coleta, em quem tem acesso a esses dados, aonde eu armazeno, por quanto tempo eu armazeno, se eu divido ele para alguém, se eu faço alguma informação para terceiros, o tempo de guarda que ele fica na minha mão e como que eu desperto ele. Então é do começo ao fim. E todos os agentes que têm acesso a ele. Então eu, enquanto profissional da saúde, eu sou o controlador de dados. A lei me considera controlador de dados. Sou eu que escolho o dado que chega em mim. Ninguém manda eu coletar dados, né? Dentro do que eu vou fazer uma anamnese, sou eu que escolho. O operador de dado é aquele que vai fazer o coletar o dado, junto com o que o controlador definiu, mas ele tem algumas autonomias, tá? Eu vou te dar um exemplo claro que eu acho que eu vou estar bombando agora, que é o marketing. Eu sou fisioterapeuta, eu contratei uma empresa de marketing. Eu vou dar tudo o que eu quero da minha divulgação. Então eu sou a controladora do dado. Mas a empresa de marketing, ela é operadora, ela vai fazer dentro do que eu pedi. Mas ela tem autonomia de coletar imagens de um banco, que eu posso usar essa imagem, o termo de consentimento desse modelo, que vai ser da minha publicidade. Ou se ela vai fazer um desenho, um sograma, sei lá. Ela tem autonomia dentro do que eu pedi para coletar esse dado e me entregar. E aí a gente tem o funcionário dele lá, que na hora que ele fez o modelinho lá, ele vai te mandar aquilo por e-mail para aprovação. E a modelo foi lá e achou que foi legal e vai encher o picovar da clínica e da empresa de marketing. A lei não considera esse funcionário que enviou o e-mail, que ele é um funcionário, ele não é agente de tratamento de dados. Então o veículo, ele só obedeceu. Então a nossa secretária não é agente de coleta de dados. Ela faz o que a gente pede, ela não tem autonomia. Mas o operador e o controlador de dados são solidários. Não existe uma hierarquia entre eles, apesar de ter autonomia. Então essa relação também eu preciso entender. Então a primeira coisa que a gente faz, o primeiro passo é a gente entender que nós somos controlador e dentro do nosso ambiente de trabalho, eu nomear o encarregado. Eu preciso saber quem é o encarregado de dados. O que é o encarregado de dados? É aquela pessoa que vai atender o paciente fora de hora que ele quer só saber do dado dele. Aí eu procuro quem? Olha, então eu vou destinar um e-mail só para isso. Na minha empresa está lá, meus dados, arroba Flávia Marça. Você quer me questionar dado coletado? Você manda para lá, porque na hora que eu já entro nesse e-mail, eu já sei que eu tenho que debruçar em cima dele, porque é direito do meu cliente saber o que eu fiz com esse dado dele. Então a gente tem que ter esse encarregado. E aí o primeiro passo é a gente rastrear de onde eu coleto esse dado. Então eu coleto esse dado do celular, do site, do aplicativo, e aí a gente tem que colocar isso no papel. Nessa trajetória do tratamento de dados, a gente já vai elencando quem tem acesso, até para a gente entender se é um agente de tratamento de dados ou se ele não é. O tempo de guarda, 99% dos documentos que estão na nossa mão tem tempo de guarda definidos, né? Se eu quero escanear esse documento, principalmente o prontuário, saiu em 2018, eu acho que foi até para dar uma robustez na LGPD, uma lei federal falando só da digitalização e guarda de prontuário eletrônico, do físico para o eletrônico. Então tem regras claras, como que você vai digitalizar para ele ter valor legal daquilo. E aí, inclusive, tu descarte disso. Então a gente vai mapeando, a gente rastreia dentro do nosso modelo de negócio todo esse tratamento de dados e quem tem acesso e quem tem... como que a gente descarta. Aí o segundo passo é a gente publicitar isso. Porque o interessante é eu falar para o meu paciente que ele está em ambiente seguro. Então o que a lei fala? Eu tenho que ter na minha clínica, porque a gente acha que política de privacidade é uma coisa para site. Não, eu preciso ter... Hoje, no comércio, você tem que ter uma cópia do Código de Defesa do Consumidor. Dentro da sua clínica, você vai ter que ter uma política de privacidade. E essa política de privacidade não documenta esse tabu. É uma conversa com o seu paciente. Exatamente naquele mapeamento que você fez. Olha, a gente coleta seus dados neste local, neste local. Qual que é a finalidade desse dado? A finalidade, quando eu coleto do seu site, do meu site, eu quero saber as suas preferências, eu vou criar estatísticas de marketing. Não é proibido a gente fazer isso. É proibido a gente fazer escondido. Olha, quando você agenda com a minha secretária, eu preciso anotar o seu telefone para eu confirmar essa consulta. Então é esse mapeamento, é essa política de privacidade que a gente se publica para o paciente, para todo mundo que utilizar. A gente tem na clínica, geralmente, e no consultório, algumas coisas que nós somos, alguns serviços que nós somos os controladores de dados e a gente tem serviço. E aí é que mora o perigo, porque a gente é responsável por isso e não está no nosso poder. E aí a gente vai entender essa relação. Vou te dar um exemplo muito claro da contabilidade. Você manda todos os dados dos seus funcionários, dos seus colaboradores, os seus. Foi você que coletou esse dado. Então você, dentro do seu CPF, do seu CNPJ, do seu CPF, o contador faz tudo o que tem que fazer. Mas ele tem que ter uma política de privacidade e uma adequação da LGTB lá. Porque ele tem, enquanto operador, que respeitar a lei. Essa relação acontece também com operadoras de plano de saúde. É o que está batendo agora na porta dos seus aperapeutas. Porque as operadoras de plano de saúde começaram a questionar as clínicas. como que faz essa proteção de dados. Por quê? Porque ela é solidária com a punição. A gente é dela também. Então ela vai espremer para que a gente já dê a década. E essa relação, e a gente chama atenção aqui, porque tem operadoras de plano de saúde já mandando em luta de aditivo contratual em relação à LGTB. Então assim, até que ao menos, um colega que é bacharel, é um direito não alívio antes da gente assinar e entender essa relação da responsabilidade dos dados desse paciente. A não adequação, ela pode ser justificativa para me distrar. Eu não sou obrigada a ter relação contratual com uma empresa que não respeita uma lei federal. Até porque eu sou solidária à responsabilidade. Então isso me dá o poder do distrar. Então a gente precisa entender que está todo mundo arrumando casa e eu posso escolher para quem que eu vou terceirizar esse cuidado que tem dentro da minha clínica. Perfeito. E aí tem uma parte que eu acho que é muito importante, você falou até a questão de marketing, a gente utiliza de uma forma talvez muito inconsciente e a gente não sabe até o limite que pode, não pode, essa exposição do paciente. E eu acho que essa coisa, como a gente utiliza em mídias sociais e tudo mais, acabou tendo uma nova publicação do Cofito, mudando alguns detalhes aí, eu acho que essa parte é muito relevante para a gente entender, pode postar o pré e o pós, o que não pode, a cara do paciente, se eu posso utilizar, a gente utiliza muitas vezes em aula, o que pode aparecer, não pode. Então assim, fala um pouquinho dessas coisas assim que eu acho que são bem relevantes e práticas para a nossa rotina. Eu acho que assim, quando a gente vai considerar o paciente como um mecanismo de marketing, de publicidade, a gente tem que pensar em três normativas muito claras nessa relação comercial, que é uma relação comercial. Então a gente tem o código de defesa do consumidor e ele fala que aquilo que você publicitou garantindo o resultado, você é obrigado a garantir. Então se eu vou lá na sua clínica e se posso tomar foto com uma bunda sem celulite, eu quero a minha igual, porque você colocou antes e depois. E você, de acordo com o código de defesa do consumidor, você é obrigado a mim. Se você sugestionou que você faz isso, você tem que entregar aquilo. Ou então a gente vai enquadrar numa propaganda enganosa. Em relação à LGTB, a LGTB considera imagem, foto, vídeo, voz como um dado pessoal. Tudo aquilo que me identifica é um dado pessoal. eu posso anonimizar esse dado. E a lei só vai aceitar dado anonimizado quando eu não consigo rastrear e chegar na versão original daquele dado. Ela aceita dado anonimizado de pesquisa porque hora ou outra eu preciso identificar esse paciente que fez parte de um grupo de pesquisa mesmo ele estando anonimizado. A gente tem regras para isso acontecer. então a gente vai coletar esse dado o que o confito fez. E aí a gente não pode ler um negócio só fechado no confito. Na esfera do confito ele autoriza desde que expressamente autorizado pelo paciente. Então se o paciente autorizou se a pessoa não falar de pelado ele autorizou. Só que o termo de consentimento livre e esclarecido a LGTB trata dele. então o confito já te jogou lá. Então o que que esse termo de consentimento tem que ser? Tem que ser livre e esclarecido ele faz parte da sua consulta não existe um modelo ele tem que ser esclarecido você vai ter que cuidar um tempo para falar. E aí em relação a foto a publicidade o que que eu chamo a atenção? É sempre a finalidade da foto porque se eu pra que que eu quero aquela foto? Se eu for postar um antes e depois de um resultado de um tratamento meu se a finalidade é mostrar um tratamento positivo eu posso induzir esse paciente a acreditar que se ele tem o mesmo problema eu chego no mesmo resultado na área da saúde as coisas não funcionam assim né? Cada um responde de um jeito às vezes tem uma abordagem que eu uso com o paciente quando eu vou usar com o outro ele não dá o mesmo tempo ele tem um time diferente né? E às vezes eu dou uma sambada ele muda algum recurso intervalo de sessão a gente tem um arsenal de coisas pra chegar no resultado mas nós não somos desatas né? E aí toda publicidade que eu utilizar o paciente então assim se eu vou postar ele peito aberto na foto se ele deixou o dado é dele então em relação a LGPD e ao cofito primeiro esse paciente tem que ser seu você tem que identificar nessa publicidade o nome do fisioterapeuta que atendeu você pode divulgar o caso de terciro a não ser que você dê a legenda né? Você dê os créditos a quem fez então assim é o dono você não pode pôr filtro nessa foto é uma foto ela tem que ser original mas você não pode mexer né? na veracidade dessa imagem e sempre pensar na finalidade tanto no código de defesa consumidor da LGPD e do cofito você tem que saber por que você tá postando nessa foto porque se você for induzir um resultado além do esperado que você uma autopromoção do cofito não autoriza o código de defesa consumidor não autoriza nada que vá fazer com que essa foto seja interpretada com uma concorrência desleal ou uma propaganda ainda nova então não é a foto em si tá entendendo? é o que você quer causar com aquela foto então foto de antes e depois pode? pode desde que você não prometa que todo mundo que chega lá vai ter aquele mesmo resultado e aí eu acho legal você colocar assim dependendo da foto você coloca lá na imagem imagens meramente ilustrativas embaixo você tem que colocar eu falo que tem uma frase que salva um segredo que salva um processo ético consulte o seu fisioterapeuta cada paciente depois de uma avaliação com o fisioterapeuta ele vai definir o seu tratamento porque isso é da autonomia profissional vou te dar um exemplo muito claro que aconteceu um dia você não um colega nosso falou que tinha um voucher de promoção de e pulação a laser nesses bupons sabe tinha isso e ele queria comprar ele tinha barba só que ele era ruivo e eu olhava mas vai comprar isso eu acho que eu não sabia nada porque eu não sei nada do dermatologista não e eu olhava aqui mas eu acho que até pelo feedback que eu tive pelo quanto mais claro mais difícil de ser eliminado e tal e ele era ruivo e eu falei eu acho que você tinha que passar uma consulta e não e a propaganda do negócio estava vendendo dez sessões e aí eu ficava pensando cara se chega na minha clínica um cara com a barba toda ruiva vai fazer que comprou um pacote sem a minha avaliação e eu não consigo fazer isso mesmo então é a gente jogar com o paciente e não existe a gente responder que seja no Instagram se a gente vê o paciente então não é o que a gente coloca que a imagem ela é ilustrativa que aquele caso ouve um acompanhamento uma avaliação de fisioterapeuta e que cada caso vai ser avaliado por um fisioterapeuta eu acho que isso salva a publicação isso salva a relação terapeuta-paciente que hoje quando a gente fala do online às vezes uma publicação minha atinge um paciente porque você tem algoritmo você começa a procurar lá trismo fisioterapia em trismo uma hora eu vou aparecer para ele e às vezes ele vai ter a minha página como uma referência na região dele ele não vai achar isso então a minha publicação impacta na nossa categoria porque eu estou fazendo uma propaganda que nem sempre esse paciente chega em mim ele vai chegar para um colega lá no estado dele então é uma roda cíclica que a gente precisa entender que um ato isolado ele não afeta só aquele ciclo dele mas ele pode impactar em muita coisa e essa relação ela tem que ser mais transparente eu falo que se eu pudesse resumir a LGPD eu falo que é transparência nada é proibido nada é proibido desde que consentido então se for consentido isso é a relação transparente do começo ao fim você pode fazer a comunicação ontem eu recebi no meu Instagram eu fiz um teste consentido você pode olhar para mim na hora que eu olhei é uma autorização eu entendi porque a gente não sabe fazer ninguém nunca ensinou a gente fazer ninguém nunca falou mas faz e a menina escreveu bem identificou o paciente identificou ela eu autorizo minha foto ser publicada no stories no feed no reels falei cara eu preciso saber qual que é a finalidade sabe qual que é a finalidade você mostrar um bom resultado qual o meio que você vai usar Instagram ponto Instagram tem vasto é no meio impresso olha eu vou fazer essa publicação então ela está te dando autorização para essa publicação então você tem que falar depois da publicação eu vou apagar essa foto no meu computador eu não vou ter mais acesso a ela e a gente exclui assim tal tal eu vou ficar com ela por 30 dias porque caso eu tenha algum problema na rede social olha eu vou pegar sua foto e vou mandar para minha agência de publicidade eles vão fazer a publicação lá mas eu te mando antes para aprovação onde coloca isso em termos de consentimento olha eu divido o dado esse dado pessoal vai para a empresa tal que vai bolar o mecanismo do marketing para a minha cliente tal e aí essa relação ela tem que ser daí eu não consegui fazer eu consegui fazer pelo próprio olha você tem que fazer isso, isso, isso e cada relação é viva então é igual quando a gente faz a política de privacidade de uma clínica a gente cria dentro do que a gente encontrou ali e a gente entrega um documento editável porque assim às vezes eu visitei uma clínica lógica que ela tem um site dali três meses ela coloca um aplicativo para você fazer um agendamento sozinha então assim ela criou uma outra entrada de dado que não tinha na data da consultoria mas lembra que eu falei que a gente trabalha com uma mudança de comportamento ela vai lembrar da política de privacidade dela e ela vai inserir isso e ela vai saber movimentar essa política de privacidade então fala que política de privacidade tema de consentimento não consegue ser tão engessado é a gente tem é o que a gente tem que fazer é perder um tempo e montar ele com tudo que é exigido e aí ele vira vivo né ora eu uso um parágrafo ora eu uso o outro ora eu uso o outro ora eu vou descartar esse dado ora esse dado se for só às vezes eu tirar foto direto do stories e 24 horas ele some eu não tenho esse dado esse dado não tá comigo eu ponho pra que que eu vou puxar uma responsabilidade de ter um dado comigo que eu não tenho né eu consigo depois se eu for colocar no destaque ele aparece mas eu preciso colocar isso claro nessa relação porque essa atualização não é pra sempre é pra aquele momento né não perfeito Flávia Flávia infelizmente a gente tem os momentos finais eu vou pedir pro Rafa se ele quiser comentar alguma coisa específica caso não a Flávia também vai falar as palavras finais Rafa alguma coisa né eu acho que na verdade a gente tá como toda mudança né isso aí proteção de dados é muito novo em qualquer lugar né a gente tá passando por uma e cada país tá passando por isso de um jeito de fato né a recomendação de quem é o dono do dado e de qual é a liberdade que a empresa que coleta o dado de fato tem pra fazer com ele ou não muito pra hora que a gente vai ver alguns avanços tecnológicos ali ao longo dos próximos meses né hoje fala-se muito de blockchain na saúde a mesma tecnologia que permite a criação de criptomoeda e todos os processos que foram feitos com ela rastreáveis né esse é o segredo aí da criptomoeda né o blockchain que traz dela faz ela ser valiosa também tá sendo considerado trazer isso pra saúde né de forma que os dados coletados vão ser todos disponibilizados na rede que foi usada pra criar aquele dado e talvez isso traga algumas soluções né em termos de rastreadibilidade então não dá pra alguém esconder que ela passou o dado pra uma empresa terceira vai ficar tudo registrado na rede de computadores que guardam o dado mas enfim eu acho que é tudo muito novo né a gente vê que talvez a gente tenha que reformular inclusive a forma como a gente ensina os nossos alunos né porque os alunos são treinados pra coletar uma infinidade de dados sem ter um motivo claro por que fazer isso né eu acho que é o que você falou Flávio é uma mudança de cultura e por muito tempo eu já escutei muita gente falando ah então isso vai ter todo um movimento pras pessoas usarem SaaS migrarem pras softwares né mas acho que os softwares não dá mais pra guardar na internet num Excel num documento mas acho que a questão até é anterior a isso né é a proteção do dado como um todo né então até o dado presencial dado no papel tudo isso também é englobado aí pela lei então eu acho que enfim é um movimento que veio aí pra né vai dar uma bagunçada na rotina de todo mundo mas que no médio e longo prazo a gente entende que vai ajudar na verdade todo mundo né não só na saúde mas acho que todos todos nós que em muitos casos né aquela velha premissa quando você não paga nada você é o produto então exatamente eu lembro disso até pela tua fala precisa estar inclusive tá atento qual o meio digital nós vamos alimentar que em qualquer relação nós somos o controlador então se a gente vai ter o que a gente viu muito na pandemia foi aparecer prontuários eletrônicos inclusive com potencialidade de fazer o teleatendimento e as pessoas não sabem nem que nuvem isso tá guardada se essa nuvem é no Brasil porque às vezes o escritório é no Brasil mas no mundo geralmente não é se isso é criptografado de ponta a ponta né quem tem acesso porque o dono do software ele não tem que ter acesso aos dados que eu alimenta é uma relação minha com o terapeuta com o paciente e aí e aí assim quando eu cessar essa minha relação com esse plano claro é extremamente importante a gente saber disso porque a gente tem uma responsabilidade legal de 20 anos de guarda desse documento do paciente são 20 anos da última atuação e aí se eu alimento um sóbito que do nada ele expira eu perdi esses dados eu não perdi nenhum paciente eu perdi da minha rede de contato então isso é um grande vazamento de dados então essa relação e eu falo assim testa sabe baixa o aplicativo inventa uns prontuários e tenta no Fade Conosco faz umas quesitações porque se você não tem acesso a quem te vendeu né se você baixou ele ele tem que ter o canal de acesso com o usuário e aí você vai testando antes e vai pedindo informação documentação entra na internet e vê os requisitos mínimos de segurança porque a responsabilidade é sua você baixou o que você fez né eu acho que o mundo vira digital e agora já tem até um projeto de lei falando dos neurodados né eles querem porque a biometria foi considerada um dado sensível e tem quem fale da íris e de outros dados que são captados reconhecimento facial são dados específicos assim como a biometria e aí pra sair algo parecido da proteção de dados mas esclarecendo melhor pra gente a coleta disso essa não Flávia vou já agradecer essa conversa mas eu queria que você deixasse alguns recados finais pra literalmente as pessoas aprofundarem mais e também de algum projeto teu que tá relacionado a isso né essa tua empresa específica eu acho que é uma grande tendência né e com certeza vai chover um monte de mensagem ainda as pessoas te perguntando se eles estão fazendo certo se estão errados né então como que as pessoas te acham e fala um pouquinho desses seus projetos eu falo que é um nicho novo pra todo mundo acho que independente do tamanho da empresa essa empresa vai ter que se adequar e ela vai aprender aos poucos em janeiro desse ano eles criaram a Autoridade Nacional de Proteção de Dados né que é a autoridade do governo federal que vai criar resoluções vai iniciar essa lei pra nós de uma forma mais clara eu acho que a área da saúde precisa e eu acho que vai ter grandes marcos importantes com as publicações desses atos normativos específicos pra gente pra pequena e média de empresa eu acho que hoje a regra é uma só né independente do corte então eu acho que vai clarear ainda muito vai ser muito mais executivo então eu acho que o site eles tem inclusive Instagram é arroba NPD que é do governo e eles vêm soltando agendas todas as reuniões deles são públicas a gente pode participar então é a autoridade máxima em proteção de dados e tem informações bem legais o meu Instagram é flavia.marsa.cipriane eu tento soltar ali algumas pílulas de informação a gente vai soltar uns checklists mais completos agora e aí as informações também com o site e estamos todos em uma coluna de aprendizado eu acho que sempre tenho que aprender quando aparece uma lei tão nova tão impactante num momento tão delicado que o profissional de saúde primeiro ele estava debruçado em entender onde que ele estava no covid se a gente ia ter que mexer com respiratória ou não e a gente da utopédia pirou o cabeção porque a última vez que eu ouvi um ventilador americano foi na faculdade e faz treinamento e vai ser compulsório ou não vai e aí na hora que a gente viu que a gente estava salvo disso a gente debruçou numa administração interna porque foi impactante pra todo mundo e essa lei entrou em vigor tem quem questione sabe se isso vai ser se isso vai pegar ou não no Brasil a gente não tem opção e foi por isso que não conseguiram barrigar pra resguardar um tempo de pandemia e as empresas se organizaram porque as grandes empresas no Brasil já não conseguem fazer transações internacionais porque as leis de proteção de dados do exterior exige que só façamos negócio com países que tem a lei vigente então precisou então ela estava vigente desde setembro do ano passado mas conseguimos prorrogar pra agosto desse ano as possíveis sanções vindas da NPD e que a gente fique tranquilo porque pelo tom de reuniões que a NPD tem feito vai ser um momento de mudança de cultura eles também enxergam esse abismo na prática eles vão soltar muita coisa informativa pra que a gente consiga absorver e aplicar a princípio não vão chegar chutando porta parece que vai ser uma relação mais amigável mais instrutiva mesmo mas pra gente entender que a gente tem um time chegou a hora que esse prazo nosso ele expira e a gente tem que ir pra uma série desse negócio não é obrigado a gente fazer uma consultoria mas tendo dúvida nós estamos aí Perfeito Flávia muito obrigado por toda a conversa muito esclarecedor acho que eu também limpei clarei várias coisas que eu não tinha tanta clareza e ligar esses pontos é sempre muito importante e agradecer saudade de ir pra BH tomar uma cerveja com vocês um pão de queijo exatamente um cafezinho um pão de queijo um cafezinho um pão de queijo na hora que der nós vamos aglomerar de novo com certeza estou esperando esses próximos eventos do Crefito 4 que são os melhores estamos a guarda aqui a gente se Deus quiser se eu passa logo estamos todos vacinados e que isso chegue o mais rápido possível em todo mundo e a gente comece a ver uma luz no fim do turno com certeza então Flávia vou me despedindo aqui muito obrigado novamente obrigado Rafa obrigadão menina um grande abraço pra todo mundo não esqueçam de curtir compartilhar acho que esse episódio é mais do que essencial a gente tem muita clareza de todo esse assunto e até o próximo episódio um grande abraço e valeu e aí um grande abraço e aí um grande abraço